É fiel, mais uma bomba aí envolvendo o Corinthians, o Vaidbet então encerra o contrato com o Timão veja só as declarações aí do Corinthians no Instagram a respeito do acontecimento então aí o Vaidbet não patrocina mais o Corinthians, rescindiu o contrato antes de cumprir o contrato devido a esses escândalos, acabou, não tem mais o Vaidbet no Timão, veja as declarações veja aí a informação do próprio Corinthians fazendo essa declaração agora há pouco faz poucos minutos, poucos minutos atrás aí, bora Vitor Este canal é dedicado, anotece as curiosidades, no Timão, inscreva-se no canal Corinthians informa, descontinuidade de patrocínio O Esporte Clube Corinthians Paulista informa a descontinuidade do contrato de patrocínio Master com a Vaidbet Em decorrência das instabilidades recentes, provocadas por acusações que seguem a investigação a empresa preferiu rescindir o acordo que havia firmado com o clube até o fim de 2026 O Corinthians lamenta que o parceiro comercial tenha encerrado o maior acordo de marketing esportivo do Brasil, do qual a empresa se beneficiou a ponto de sair de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas cinco meses, sem que houvesse nenhuma conclusão das investigações relacionadas ao intermediário da negociação Vale ressaltar que o Corinthians é o maior interessado em resolver a questão citada Por isso, não está medindo esforços para os fatos sejam elucidados seja por meios próprios, por terceiros ou na colaboração junto às autoridades É, tá aí então, a Vaidbet não é mais a patrocinadora do Corinthians Você, torcedor corintiano, o que você achou disso? Mais uma bomba e dessa vez se concretizou, né? Foram dias aí, dias e dias e dias, o noticiário falando a respeito disso que a Vaidbet poderia rescindir o contrato com o Corinthians e acabou acontecendo, né? Então o Corinthians lamenta e nós torcedores agora lamentamos, né? Foi feito muito burburio, na minha opinião, a respeito disso Quando o Corinthians fechou com a Vaidbet, houve um pouco de arrogância Dessa diretoria nova Ah, não, acabou a farra Ah, que agora não tem pra ninguém Que o Corinthians vai ser agressivo no mercado A maior patrocinadora master do Brasil E agora aconteceu É que não tem mais Vaidbet no Corinthians A situação complica agora para o Augusto Melo, na minha opinião Não sei como é que vai ser resolvido isso A gente vai esperar os próximos capítulos dessa novela aí, né? Mais uma novela acontecendo na equipe corintiana, infelizmente E a gente lamenta muito o que está acontecendo como torcedor A gente torce para que não aconteçam essas coisas Mas infelizmente acabou acontecendo E agora vamos ver como que vai se comportar essa diretoria Como que vai se comportar o Corinthians diante dessa situação Eu acho que foi feito um negócio com muita... Não dá para dizer que é um roubo, alguma coisa A gente não pode acusar isso Está sendo investigado isso ainda Mas assim, muita infantilidade, né, cara? Fazer um negócio desse E de repente aconteceu o que está acontecendo aí Realmente é inacreditável E mais uma vez o Corinthians se envolvendo em bomba, polêmica Em situação ruim para o clube E agora vamos ver os próximos capítulos dessa história aí Dessa situação Esperamos que sejam melhores, né? Vamos ver se o Corinthians possa fechar com uma parceria maior aí Tomara que tenha notícias boas aí, né? Agora o negócio ficou Deixa aqui nos comentários então o que tu achou aí Inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda E bora ver o que vai acontecer mais para frente, né, Fiel? Bota nos comentários o que tu achou sobre isso aí Valeu! Para o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí